Olha a turbina Eu vim mostrar muito o motor Vamos ver se vai cantar Vamos lá? A galera do Milo Verde Fazer um mexer também É bem lá atrás Entender mais milha Tem uma careta lá no Parapá Dá um grau lá Se você desviar aqui Se você desviar aqui não droga nem pedal Bora dar a volta? Bora Acelera parado Para mais Proibido fumar Olha lá E a chave pegou tudo? Olha lá meu irmão Olha lá cantão Vai direto? É melhor para cá Até para cá é melhor Olha lá, está vendo? Olha lá Falta o motor né? É Pode ir Vamos Vamos E aí Está indo até cá? Pode Vamos também né? Vamos Shek Obrigado.